E as críticas da escalação do Renato Gaúcho no jogo do Grêmio contra Fluminense no Rio de Janeiro, jogo da volta, que perdeu a classificação nos pênaltis e também o jogaço que fez o colombiano Arias e o desempenho de Thiago Silva é uma loucura, joga muito, tem muito talento e muitos elogios ao Thiago Silva, deixe o seu joinha, o seu comentário, créditos ao Seleção Esporte TV, vamos para o vídeo. Talvez se ele invertesse essa lógica, trazendo o Kahneman mais para o miolo de zaga, impedindo esse duelo direto com o Arias, com o Arias sai da direita, ele vem para o centro, vai para o outro lado, ele caminha o campo inteiro, circula e o Kahneman não está no momento físico da carreira que é propício a isso. Aquele Kahneman zagueiro de caça que ganhava, antecipava, fazia oito desarmes no jogo, esse Kahneman não existe mais para jogar desse jeito. E ontem, acho que o Fluminense começa a colocar o Grêmio numa situação muito ruim a partir desse momento, é claro que não é só isso, tem outras coisas, a imposição da equipe, a segurativa que é um monstro, como o apelido já diz, o Fluminense levou os oito jogos dele, o Fluminense em cinco não levou gols. E o que subiu de nível o Thiago Santos do lado do Thiago Silva? Impressionante, cara, impressionante como o Thiago Santos se firmou e hoje o Felipe Melo é de fato uma reserva mesmo porque o Thiago Santos está merecendo essa posição ao lado do Thiago Silva. E o Renato... É um clássico, né? Você jogar ao lado de um zagueiro craque você eleva o seu nível, né? O Fluminense se jogar com esse padrão de atuação do primeiro tempo, principalmente no brasileiro, ele não tem a menor chance de sofrer no brasileiro. E o Fluminense agora vai ter um refresco, porque como o Fluminense não está na Copa do Brasil, essa rodada agora de meio de semana é na outra, né? O Fluminense vai poder treinar uma semana, mais um tempo por um ano poder trabalhar, recuperar fisicamente alguns jogadores. E o Renato deu uma entrevista depois do jogo, quando ele falou que o jogo, o primeiro jogo, fez com que ele tivesse adotado essa estratégia no primeiro tempo de ontem, né? O Fluminense teve muito espaço em Curitiba e aquele que ele tirou espaço do Fluminense no Maracanã. É, cara, mas às vezes você pensa uma coisa e não dá certo. Você pensa uma coisa e não dá certo. Assim, eu não questiono nem escolha por três zagueiros. Eu acho que, inclusive, o Grêmio já jogou bem com três zagueiros nessa temporada. Ele falou sobre isso depois do jogo e ele até tem razão nesse sentido. Eu questiono a definição de marcação. O Grêmio marca por encaixe e perseguição. Então, o jogador que caiu no setor, ele vai acompanhar até o final da jogada. Ele não pode criar um embate Kahneman versus Arias hoje. Mas o Eric tocou num ponto que eu acho muito legal, cara. Porque, assim, a gente fala depois dos jogos. Depois dos jogos, obviamente, é fácil falar, né? Que não deu certo. É uma constatação. Além de falar que não deu certo, eu acho que a gente tem que enaltecer... Enaltecer não é uma palavra, mas registrar que ele mudou a ideia dele. Quando ele viu que a ideia dele não daria certo, ele mudou a ideia dele para o segundo tempo. E o segundo tempo ele equilibrou o jogo. E na escalação, antes do jogo começar, a escalação na Comebol sai uma hora e meia antes, uma hora e vinte. É uma boa escalação para o jogo. Eu só achei curioso tirar o Cristaldo do time. Então, esse é o questionamento que eu fiz na hora. Eu acho que ele precisava ter um articulador. Nas outras vezes. Ou o Monsalve ou o Cristaldo. Ele deixou os dois no banco. Aí ele tinha o Pavon, que participou pouco do jogo. E eu falo por qualidade mesmo, nem por tática. Se você tirar o Cristaldo do time, eu acho que o Grêmio perde muita vida mesmo. Qualidade, vida. Nas outras vezes que ele jogou com três zagueiros, ele botou o Cristaldo de falso nove. Mas aí ele não tinha o centroavante. Mas aí poderia talvez utilizar o que o Lédio falou, o Pavon, que não foi tão bem no jogo. Eu preencheria mais o meio campo, ficaria só com dois na frente, ele tinha vantagem. Ficaria com o Soteudo e com o Bright White, deixava o Cristaldo encostando neles. O Cristaldo doido e vilaçante também. Exatamente. Agora, achei, assim, os últimos 30 minutos admiráveis do Grêmio, cara. Porque, assim, foi amassado pelo Fluminense no primeiro tempo e seguiu no jogo. Repetindo algo que foi feito no jogo de Curitiba, né? Trazendo o Soteudo da esquerda para a direita. Aliás, o Guga foi muito bem na marcação ontem, uma escolha do Mano Menezes, né? De improvisar o Guga, preservar o esquerdinho. Que é ótimo lateral e vinha jogando bem em Curitiba até acontecer aquela fatalidade da bola pegando na mão dele. O garoto vai sentir, é normal isso. E aí, o Gustavinho entrando pelo lado esquerdo, que é uma pena, deve deixar o Grêmio, né? Não, não, ele já confirmou. Ele perdeu um gol, né? Foi o último jogo dele. Perdeu um gol, mas, assim, a quantidade de jogadas que ele fez ali gera volume. O Monsalvi entrou muito bem. Acho que é um jogador que o Renato tem que olhar com carinho agora para a sequência. O Monsalvi é interessante porque ele é menino, só que ele é alto, ele é forte, ele aguenta a porrada, aguenta o tranco e tem muita técnica. Sim, sim. Ele é um jogador raro. Driblador, driblador. E não é aquele jogador franzino. Produz bem a bola, ele é muito bom jogador. O Grêmio foi muito bem nessa contratação. Foi bem, foi bem. E ele tem um perfil diferente do Cristaldo, né? O Cristaldo é um cara que cadencia mais, ele tem mais a bola no Monsalvi. É mais para o embate. É isso aí, ele vai para cima. Agora, eu quero ver de novo essa arrancada, porque, insisto, não é só você cruzar o campo do Maracanã, é você chegar na área inteira para finalizar, cara. Finalizar bem. Ele foi impressionante, ele foi bem o árbitro dando a vantagem também, né? Porque teve uma falta ali no início da jogada, né? Foi, foi. Bem lembrado. Bem lembrado. Proporcionou essa baita arrancada, ó. Muito juiz apitaria a falta ali. Sim, boa. O Ares, Gisele, que ano passado ele jogou numa terça-feira pela seleção colombiana em Quito, né? Altitude de Quito contra a seleção equatoriana, marcando um ala esquerdo lá da seleção equatoriana, que o cara corria o campo inteiro, né? O Chaves que jogou no Bahia aqui a temporada passada. No dia seguinte, ele estava no Maracanã jogando pelo Fluminense. Jogou 70 minutos, um jogo pegado, se não me engano, o Fluminense-Corinthians no Maracanã. Foi. Pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse cara, ele é um absurdo, né? De dedicação, de... A genética dele deve ser muito boa também. E, é claro, se dedica bastante pra estar nesse nível físico. E consegue ali a parte técnica. É muito bom o jogador. Lembra quais os jogos decisivos que o Fluminense teve nos últimos anos? Desde o ano passado. Todos ele participa ativamente. Final da Libertadores, final da Record. A Record pegou os dois gols. Ontem, pois é. Eu passo pro cano fazer gol na final da Libertadores. Cara, eu adorava. Eu gravei pro GE que ele faz hora extra no futebol brasileiro. Tô lendo os comentários, o pessoal não entendeu bem. Parece que eu quero que ele vá embora. É o contrário. Eu só tô comemorando que ele faz hora extra. Porque, assim, ó. Ele joga na... Ele fez uma Copa América pela seleção colombiana que já poderia ter despertado a atenção de clubes da Europa. Ele já tinha feito um jogo contra o City. Pra mim, ele foi o único jogador do Fluminense no Mundial de Clubes que jogou de igual pra igual. O único dos que estavam em campo que conseguiu ter um jogo de igual pra igual contra os jogadores do City, que é o maior elenco do mundo, ali junto com o Real Madrid. Então, assim, ele é um jogador de muito... A gente tem meias muito criativas aqui, como o Gans, como o Rascaeta, mas ele, além dessa criatividade, ele é intenso. Ele marca, ele fecha espaço. Ele fisicamente é um cavalo. Ou seja, ele tem aquelas características que o futebol europeu gosta num jogador dessa posição. Pra nossa sorte, não sei se pela idade dele, apesar do Scarpa ter ido jogar na Inglaterra com a mesma idade dele, pra nossa sorte, o futebol europeu não olhou pra ele. Ainda bem. Ele teve uma proposta. O Zenit, ele não quis ir pra Rússia. Sim. Ele quer jogar em liga... Grande. Eu acho que ele fique mais à vontade, né? Que ele fique mais à vontade. Uma liga espanhola, talvez uma liga inglesa, mas provavelmente uma liga latina. Sim, sim. O que é legal nesse processo de crescimento, de evolução do Ares, ele desabrochou tanto que hoje ele se tornou um cobrador de pênalti do Fluminense. Um time que tem o Ganso, o próprio Thiago Silva, eventualmente o Marcelo, quando está em campo, na final da Recopa, ele bateu o pênalti. Ele fez os dois ontem, né? O pênalti do 2 a 0 e o pênalti que deu a vaga ao Fluminense. Então, ele hoje, ele... Ano passado ele falou muito da questão da saúde mental, que ele teve o auxílio de uma psicóloga, né? Isso foi muito importante pra ele também, nesse crescimento dele, nessa evolução dele como atleta e tudo. Então, ele é um jogador, assim, hoje, pra mim, top 3 no Brasil, cara. Top 3 no Brasil. Difícil alguém ser melhor do que ele. Ele está numa mesma prateleira pra mim hoje. Hoje. Quem são os outros dois? O Luiz Henrique e o Estevam. Outros dois jogadores que a gente enxerga com grande potencial. Bom, o Luiz Henrique estava na Europa, né? A temporada do Pedro também merece um destaque importante, assim. Matheus Pereira, eu acho. Mas é um centroavante, né? Matheus Pereira bem também. Mas eu acho que esses estão... Melhor que ele é um top 5. Pode ser um top 5, mas se eu tivesse que escolher 3, vai, pódio olímpico, a gente saiu das Olimpíadas recentemente, eu colocaria esses 3 hoje. A gente tem até números do John Arias, o Coutinho trabalhou com scout. Vou pedir a interpretação dele aqui pra esses números. E o mapa de calor, que mostra aquilo que a gente estava comentando. Ele joga pela direita, mas ele está no campo inteiro, cara. É, lembrando que esse mapa de calor é o mapa de calor com a bola. Sim. Então, essas ações aí dele são as ações com bola, é onde está mais vermelhinho, é onde ele age mais. Cara, olha a movimentação desse cara, bicho. O que a gente pode interpretar? Ele parte do lado direito, varia muito pro centro do campo, entra muito na área, participação dele dentro da área e, ao mesmo tempo, ele vai se somar ao outro lado pra ajudar. E uma outra coisa interessante aqui na parte baixa do vídeo, a ajuda defensiva dele. É um jogador que recua muito no campo também pra ajudar o lateral direito a marcar e também quando o Fluminense está apertado na série de bola, recua pra ser uma opção de passe e tirar o time de trás. O Fluminense sentiu muita falta, ainda era o Fernando Diniz o treinador, quando ele sai ali pra Copa América, que era o jogador que conseguia sair daqueles momentos de aperto que o Fluminense tinha na série de bola. Dava no pé dele, ele vencia a primeira, segunda pressão e colocava o Fluminense no campo de ataque. Ele saiu ali, o time se viu ainda mais em apuros nesse sentido. Cara, e um time com a qualidade do Arias e com tanta qualidade, passou 16 rodadas do Campeonato Brasileiro no Z4. 8 na lanterna do Campeonato. Não é normal um time com essa qualidade ter esse desempenho, não é normal. Foi um começo muito atribulado do Fluminense, né? O começo do Campeonato Brasileiro do Fluminense foi com muito confuso, muitos percalços. A mudança fez bem o Fluminense, a mudança fez bem. Embora, assim, é difícil a gente falar assim, ah, será que com o Diniz estaria nesse estágio hoje? Eu não me arrisco a dizer nem que sim, nem que não. Não dá pra saber. Até porque o Diniz também não trabalhou com o Thiago Silva, que faz uma diferença da nada, né? O André tava fora. Assim, não dá pra dizer nem que sim, nem que não. O fato é que a mudança fez bem pro Fluminense. O Mano encontrou rapidamente um jeito pra esse time jogar. Teve a sorte de ter esses caras de volta, incorporados. O Áries pós-Copa América, o André recuperado, o Thiago Silva podendo jogar na janela. Então, a mudança fez muito bem pro Fluminense e acho que essa classificação também vai fazer muito bem pro Fluminense agora, no decorrer da temporada. O Mano já conseguiu reagir bem no Campeonato Brasileiro. Esse tipo de classificação, você olhar e ver que você tá a quatro jogos novamente de fazer uma final de Libertadores. Cara, e o confronto com o Atlético Mineiro? O confronto tá absolutamente igual. 50-50. Igual. A vantagem do Atlético é fazer o jogo em casa. Fazer o jogo em casa. Então, em tese, você tá aí muito perto de um sonho de novo. E isso dá um gás. Isso cria uma perspectiva no vestiário, sabe? Dá uma confiança pra todo mundo. Essa é quase... E do lado oposto pro Grêmio, né, cara? O Grêmio saiu nos pênaltis pro Corinthians, na Copa do Brasil. Saiu nos pênaltis agora pro Fluminense, na Libertadores. O Grêmio faz um campeonato de parte baixa de brasileiro. Pelas razões que a gente já sabe, a tragédia no Rio Grande do Sul tem impacto direto nisso. É o único time que não jogou em casa, praticamente, no Campeonato Brasileiro. Mas esse impacto agora, momentâneo, o Renato vai precisar ser bom ali no vestiário como ele é sempre. Porque é duro, cara. Você sai de duas copas nos pênaltis e olhar pra baixo, ver que você tá brigando mais embaixo do que em cima, cara. E é um momento de muito questionamento a ele, né? Porque... Exato. A coletiva ontem pegou fogo um pouquinho, né? Isso tem sido até uma rotina. E ele esperado, né? Uma característica da imprensa gaúcha, esse olhar crítico. Eu até acredito, Izequiel, que assim, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas tem sido uma rotina do Renato. Talvez ele faça de propósito, vá pro embate de uma forma proposital, pra tirar o foco de cobrança em cima do jogador e trazer pra ele. Não sei se é isso, pode não ser. Mas acho que ontem a cobrança foi até maior nele mesmo, né? Foi muito forte. Foi muito forte em cima do jogador. E só um detalhe sobre o Fluminense. A gente pegar só o retorno, o Fluminense é sétimo colocado. Então, já é um indício de recuperação desse time. A gente pegou uma parte da fala do Renato, na qual ele explica essa questão tática abordada aqui pelos colegas, dele ter iniciado o jogo com três zagueiros, ele acha que isso não foi preponderante pro resultado. E na sequência a gente ouve também Mano Menezes projetando que efeitos essa classificação pode ter no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O Grêmio fez vários jogos assim com três zagueiros. Isso se comportou bem, conseguimos algumas vitórias, algumas boas atuações. Eu não acredito que hoje o Grêmio tenha perdido meio campo pela escalação que eu coloquei em campo, até porque, pelo que eu vi, nós tomamos um gol de bola parada e num contra-ataque. Então, isso não quer dizer que a gente perdeu meio campo. Eu acredito, sim, que nós não estivemos bem, principalmente no início do jogo. A gente deu espaço para o Fluminense. Infelizmente, cometemos os bons zeros e tomamos os dois gols. A equipe fez, por merecer, passar para as quartas de final, era importante. E essa passagem certamente vai ter efeitos positivos no que a equipe vem fazendo no Campeonato Brasileiro, que já é bom, porque o Fluminense é a sétima melhor campanha do retorno. E as pessoas esquecem um pouquinho. Ah, não, não está bem. Como não está bem? Dos últimos seis jogos, sete jogos, ganhamos cinco, perdemos um, empatamos um no Campeonato Brasileiro. O que está demorando um pouco para sair dos últimos quatro é porque a gente estava atoladinho lá, né? Então, demora um pouco, mas se continuar com esse aproveitamento, com o jogo que estamos jogando, vamos sair daqui a pouco. Atoladinho, qual é a música, Lédio Carmona? Atoladinho, com quantas notas? Agora, o Renato, eu acho que o Renato acerta em muita coisa, mas, enfim, não deu certo. Ele pensou uma coisa que eu até volto a dizer, eu ouvi a escalação, achei que poderia dar certo, mas o Grêmio, no primeiro tempo, não finalizou nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, cara, não deu certo. Ele alegoriu a questão do meio campo, né? Talvez a gente não viu a pergunta, mas é, ah, você acha que o Grêmio perdeu o meio campo? Imagino que tenha sido isso com a escalação de três zagueiros. Ele falou, ah, não perdeu o meio campo, porque um gol foi de bola parada e o outro foi de contra-ataque. John Ares jogou muita bola, poderia muito bem jogar na Europa, mas é bom para o Fluminense. Enquanto estiver aqui, está ajudando o Fluminense, mas é um jogador excepcional. O Fluminense tem um excelente time, né? E logo vai sair dessa situação no Brasileiro, com certeza. Agora, ainda mais com esses resultados positivos na Libertadores. Está quatro jogos de estar na final. Olha o feito do Fluminense. Deixe seu gostei, comentário, se inscreva e até o próximo vídeo. Deixe seu gostei, comentário, se inscreva e se inscreva no canal.